Boa noite. Boa noite. Presidente Dilma desaguentar a pressão e pede respeito à eleição direta pelo voto popular. Michel Temer nega ter deixado a articulação política do governo. Petistas realizam ato diante do Instituto Lula com repúdio ao ataque à bomba e pedido de apuração. Incêndio atinge indústria texto em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. Políticos e militantes do PT participaram de um ato diante do Instituto Lula em São Paulo. Na semana passada, a entidade foi alvo de uma bomba. Durante o evento, o ex-presidente foi aclamado. O ato contra o ódio e a intolerância foi organizado pela Frente Todos pela Democracia e reuniu alguns dos principais nomes do PT, como os secretários municipais Eduardo Suplicy e Alexandre Padilha, o ministro da Casa Civil Aloysio Mercadante, o senador Lindbergh Farias e a deputada Benedita da Silva. Representantes do PDT e de centrais sindicais também estavam no evento. O presidente Lula é símbolo dessa democracia pujante que tem que avançar. Então a vinda aqui é defender uma história, defender um legado e defender o que o Brasil viveu de 2000 para cá. Um abraço simbólico foi realizado para expressar a solidariedade à Lula. Na semana passada, uma bomba caseira, chamada pela perícia de bomba de fragmentação, foi lançada no portão da sede do Instituto Lula por volta das 10 horas da noite. Ninguém ficou ferido. Vários órgãos de polícia que estão envolvidos nas investigações, eles pegaram câmeras de toda a redondeza do hospital que podia ter sido atingido pela bomba, das casas de comércio. Eu acredito que a qualquer momento nós vamos ter a placa do carro que jogou a bomba porque os responsáveis têm que ser punidos. Nós não podemos admitir numa democracia um ato como esse. Quando Lula chegou, por volta da uma hora da tarde, houve grande agitação. Ele cumprimentou alguns militantes e entrou no Instituto sem falar com a imprensa. Durante todo o ato, os participantes gritaram frases de apoio ao ex-presidente Lula e também ao Partido dos Trabalhadores. E os ânimos aumentaram principalmente nos poucos instantes que o ex-presidente apareceu em uma das janelas do Instituto Lula. Ele estava ao lado da mulher Marisa Letícia e distribuiu flores. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, agradeceu o apoio. Durante o evento, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse que os pedidos de novas eleições são um problema do PSDB, já que a presidente Dilma Rousseff foi democraticamente eleita e completou que eleição agora só em 2018. Ele também afirmou que a oposição deveria buscar nas urnas uma vitória em vez de tentar um golpe de mão para afastar a presidente. Vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, afirma que são boatos as informações de que ele deixou a articulação política do governo. Pelo Twitter, Temer disse que tem responsabilidades com o país e com a presidente Dilma Rousseff. Alguns sites de notícias informaram hoje que ele falou com Dilma sobre sua saída da articulação política, o que motivou o seu desmentido. Além de dificuldades na economia, o governo enfrenta uma crise política. No Congresso Nacional, Dilma sofre sucessivas derrotas e encontra dificuldades para reunificar os aliados. Nos últimos dias, o PTB e o PDT deixaram a base. Com as baixas, o governo não tem mais garantia para aprovação de matérias na Câmara dos Deputados e no Senado. Anteontem, Temer reconheceu a crise e pediu uma união nacional. Para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também do PMDB, a declaração de Temer foi um desabafo e não um apelo. Para Cunha, o vice-presidente reagiu diante da incapacidade do governo para reverter uma iminente derrota na Câmara na quarta-feira, o que de fato ocorreu. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. É verdade, o voto dá legitimidade a ela. Quanto ao resto, bom, a Dilma mente muito, nós sabemos. Veja bem, eu respeito o voto. Não, ela não respeitou o eleitor. Ela passou a campanha inteira desenhando um mundo que ela sabia, que não era paradisíaco, como se fosse um paraíso, traiu, enxovaiou as conquistas dos trabalhadores e agora fica dizendo que vai honrar. Vai honrar não. Ela já está lá há sete meses, no segundo mandato, e até agora não honrou esse voto, não. A verdade é que a crise política e econômica do Brasil tem nome e sobrenome. Chama-se Dilma Rousseff. Mas tem também coadjuvantes importantes. Os principais deles são os líderes fisiológicos que comandam o Senado e a Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, não pela vontade de ser oportunista, mas pelo fato de significarem muito pouco, estão os tucanos e a oposição em geral, oportunistas de quinta. A essas alturas do campeonato, lançar a ideia de uma eleição agora, atingindo frontalmente a Constituição, é golpismo mesmo. E mais do que golpismo, é como definiu Arthur Janotti, professor de filosofia da USP, colega do Fernando Henrique, e uma espécie de grande inspirador filosófico dos próprios tucanos, é investir no tiroteio no escuro. Então, nós estamos realmente no mato, acuados por cachorros de todos os lados. Uma gente cega, uma gente sem nenhum compromisso com nada, a não ser com o próprio futuro, com os próprios cargos. Então, vamos botar as coisas nos devido lugares. Hoje só tem uma solução para a crise política e econômica do Brasil. É a Dilma sair da presidência. Agora, o que vai acontecer depois? Bom, o que vai acontecer depois, decide-se depois. Eu acho o seguinte, é só seguir a Constituição. O vice assume, como o Itamar assumiu, e também faz uma unificação do país, como fez o Dutra, quando acabou a ditadura do Estado Novo. É o negócio de fazer eleição para se aproveitar. Esse oportunismo é muito vagabundo. E é esse oportunismo que está mantendo a Dilma à tona. Porque se fosse depender dela e do PT, meu amigo, basta você ver o noticiário que nós demos agora, você vai ver que já afundaram faz tempo, não é verdade? Pois é, vamos passar aqui este fim de semana, numa boa, refletindo, descansando. Voltarei aqui na terça-feira, direto ao assunto, em tela. O presidente Dilma Rousseff diz que aguenta a pressão e que está no cargo pela legitimidade do voto. Dilma participou da inauguração de três conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Boa Vista, capital de Roraima. E aproveitou para fazer um pronunciamento político. Eu sou uma pessoa que aguenta a pressão. Aguento. Eu sou uma pessoa que aguenta a ameaça. Aliás, eu sobrevivi a grandes ameaças à minha própria vida. Dilma disse que a população tem de se dedicar à estabilidade institucional, política, econômica e social do país e destacou que está no cargo pela legitimidade do voto. Eu sei o que é viver numa ditadura. Por isso, eu respeito a democracia e o voto. E podem ter certeza que, além de respeitar, eu honrarei o voto que me deram. A primeira característica de quem honra o voto que lhe deram é saber que é ele a fonte da minha legitimidade. E ninguém vai tirar essa legitimidade que o voto me deu. Direto de Brasília, Josias de Souza faz um resumo da conturbada semana política. Ninguém falou ainda, talvez por pena, mas o governo Dilma Rousseff está na UTI. O governo respira por aparelhos. Os aparelhos se chamam Michel Temer e Joaquim Levy. Ao longo da semana consolidou-se o diagnóstico. O governo Dilma Rousseff sofre de uma síndrome de deficiência de credibilidade. Isso não tem nada a ver com legitimidade. A presidente Dilma acaba de tomar posse. Há pouco mais de sete meses, ela foi legitimamente eleita. Mas por uma série de razões, Dilma não consegue converter legitimidade em credibilidade. No Congresso Nacional, os aliados de Dilma já não lhe dão crédito. Na Câmara dos Deputados, a base congressual da presidente foi reduzida de potenciais 400 votos para algo em torno de 150, talvez um pouco menos. Nas ruas, o apoio a Dilma Rousseff se restringe hoje a 8% do eleitorado, segundo acaba de detectar o Datafolha. Esse percentual talvez não cubra nem a totalidade de militantes do PT. Dilma já não consegue ir à televisão sem ser gongada pelas panelas. Em Brasília, fala-se de impeachment com a mesma naturalidade com que se fala da secura do clima. Contra esse pano de fundo, Dilma Rousseff fez um discurso hoje em Boa Vista, numa cerimônia de entrega de chaves do programa Minha Casa Minha Vida. Dilma fez um discurso belicoso. Ela disse que aguenta pressões e que ninguém vai lhe retirar a credibilidade que o voto deu. Nesse diapasão, fica parecendo que Dilma Rousseff considera que a crise a purifica. É como se a presidente achasse que todos são culpados pela crise, menos ela, menos a pressionada presidente. Nesse contexto, a única certeza que a crise traz é a incerteza quanto ao seu desfecho. Fernando Collor de Mello, hoje um sócio do governo na roubalheira da Petrobras, também tinha legitimidade. A exemplo de Dilma Rousseff, Collor fora eleito e deu no que deu. Dilma Rousseff não é Fernando Collor. Ela ainda pode sair da UTI política em que se encontra. Mas a essa altura já não sairá sem sequelas. Boa noite. Operação Lava Jato. Juiz Sérgio Moro prorroga por mais cinco dias as prisões temporárias de Roberto Marques, ex-assessor do ex-ministro José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de Dirceu, e Pablo Alejandro Kippersmit, ex-sócio de Dirceu, na JD Assessoria e Consultoria. O grupo está detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Sérgio Moro justificou a decisão para que sejam feitos mais exames de materiais apreendidos e investigações sem perturbação da prova. Homem é morto dentro do Hospital São Paulo, instituição de saúde ligada à Unifesp. Segundo a polícia, o crime teria acontecido por volta das 11 da noite de ontem. Nas imagens feitas por uma câmera no corredor, pouco antes das 11 da noite, o auxiliar de enfermagem chega com o que parece ser uma caixa de remédios, que ele deixa numa sala no terceiro andar do hospital. Sete minutos depois, volta com a vítima, o empresário Fernando Luiz Raimundo, com quem, segundo a polícia, ele mantinha um relacionamento amoroso. Duas horas mais tarde, o funcionário do hospital sai sozinho da sala, que permanece com a luz apagada, e volta para o plantão. O Hospital São Paulo informou que Fernando não era paciente. A entrada dele ontem à noite no prédio teria sido facilitada pelo auxiliar de enfermagem. O corpo de Fernando foi encontrado de manhã por uma funcionária da limpeza. Estava caído no chão ao lado de uma cadeira. Ele, a princípio, alega ter aplicado esse medicamento, dado essa dosagem de medicamento, em razão da vítima sentir dor e tal. Mas as investigações e as imagens das câmaras demonstram totalmente ao contrário, né? Após a vítima ter adormecido, possivelmente tenha sido asfixiado, já que nós encontramos ao lado do corpo um saco plástico, possivelmente. Só que esse saco não estava na cabeça da vítima, nada. Então nós imaginamos. Vai ser essas duas hipóteses. Ou a vítima morreu em decorrência da medicação ou da asfixia. José Carlos da Silva, que trabalhava no hospital havia 30 anos, foi preso durante o expediente. A polícia, ele contou que tinha uma dívida com um namorado de 10 mil reais. Ele confessa em determinados momentos, às vezes ele nega, confessa, volta, fala do relacionamento, fala da dívida. Ele ainda está muito confuso. Inicialmente, o enfermeiro achou que ludibriaria a polícia, que iria pensar que foi uma morte natural por qualquer outro tipo de patologia. Ele não imaginava que a polícia civil fosse verificar as imagens e constatar toda aquela movimentação. Assalto a shopping na Zona Norte de São Paulo termina em tiroteio. Durante a fuga, um dos ladrões foi baleado e morreu. O caso aconteceu por volta das 11 da manhã. O crime aconteceu por volta de 11 horas da manhã aqui no shopping Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. Dois homens e uma mulher tentaram se passar por clientes de uma loja de celulares e produtos eletrônicos. Foram descobertos e saíram sem levar nada, atirando pelo shopping, que causou bastante tumulto. Na saída, eles tentaram fugir. Um deles abordou um carro que tinha um policial, a paisana, dirigindo. Ele reagiu e o assaltante morreu no local. Os outros dois criminosos conseguiram fugir. Em Cajuru, no interior de São Paulo, o quadrilho assalta carro forte e intercepta dois veículos que faziam transporte de presos. 37 detentos fugiram. Homens armados assaltaram um carro forte na rodovia SP-338, que liga Mococa a Cajuru. Um segurança que trabalhava na empresa de transporte foi baleado e morreu no local. Depois, os criminosos interceptaram dois veículos da Secretaria de Administração Penitenciária que transportavam os detentos para apresentações judiciais. 37 presos fugiram e quatro permaneceram no local. Durante a ação, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. A PM busca os fugitivos em canaviais e rodovias da região, com o apoio do helicóptero Águia. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, pelo menos 19 presos já foram recapturados. Mercedes-Benz dá licença remunerada a 7 mil funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Toda a produção de caminhões e ônibus dessa unidade ficará paralisada até o dia 21 deste mês. A montadora afirma que a medida tem o objetivo de adequar a produção à demanda. Só em São Bernardo, neste ano, a empresa demitiu 660 trabalhadores e novos cortes não estão descartados. Dados da Anfábia mostram que no primeiro semestre as vendas de caminhões caíram 45% e a comercialização de ônibus teve queda de 29%. A seguir, o incêndio destrói fábrica em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. E a revolta dos familiares do voo MH370. Eles tentaram invadir a embaixada do país em Pequim. Houve um confronto com a polícia. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1 milhão e 400 mil jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui? Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah não, perdemos? Pessoal, a campainha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Olha, a Câmara não poderia deixar de agradecer a população de São Paulo. Graças à participação de todos vocês, o Câmara no seu bairro tá sendo um sucesso. E sabe o que é melhor? Você ainda pode participar. Por isso, fique de olho nas datas das sessões plenárias do seu bairro. Sua presença é importante pra melhorarmos ainda mais a cidade que tanto amamos. Venha, queremos ouvir a sua opinião. É a Câmara de Vereadores indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdio de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Liber, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Só quem é pai para sentir na pele a emoção de poder abraçar seus filhos e o orgulho de vê-los seguindo por um caminho feliz. Hoje o Tudo Seu faz um especial pelo Dia dos Pais. Emoção e orgulho não vão me faltar no dia de hoje, porque eu recebo dois dos meus pimpolhos, Alessandra Fon e o Ronaldo Fon, que o Léo Fon está nos Estados Unidos. Mas eles vão estar aqui comigo, os irmãos Rogério, para bater um bate-papo em família. Alessandra ainda comanda a gastronomia e no musical. E tem um dos maiores intérpretes que se mata no mundo, que é o Lewis Hoover. Todo seu, hoje, 10h30 da noite, claro, estou aqui com meus filhos te esperando. Pode ir. Parentes de passageiros do voo MH370 protestam em frente à Embaixada da Malásia, em Pequim. Eles tentaram invadir o prédio e houve confronto com a polícia. Os familiares das vítimas acusam o governo malaio de esconder a verdade e atrasar as buscas. Muitos ainda acreditam que seus parentes podem estar vivos. Um grupo tentou entrar na Embaixada, mas a polícia impediu. Nesta semana, o primeiro-ministro da Malásia afirmou que parte de uma asa encontrada na ilha francesa de reunião era, de fato, do avião do voo MH370, que desapareceu em março do ano passado. Mas os franceses que analisam o destroço não anunciaram uma conclusão definitiva. A maioria das 239 pessoas a bordo era chinesa. Novos destroços apareceram, mas ainda não há evidências de que os objetos pertenciam ao avião desaparecido há mais de 500 dias. E a França anunciou que vai dobrar a área das buscas no litoral da Ilha de Reunião. Um incêndio de grandes proporções atingiu hoje de manhã uma indústria em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. O fogo começou por volta das 5h15 da manhã de hoje, nesta fábrica de produtos automotivos de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. 36 viaturas e 92 homens do corpo de bombeiros participaram do combate às chamas pela manhã. Helicópteros Águia da Polícia Militar também foram usados para ajudar a apagar o fogo. Dois funcionários da empresa estavam lá dentro no momento que o fogo começou, mas eles conseguiram sair a tempo e não ficaram feridos. O fogo consumiu uma área de 400 metros quadrados na parte externa da empresa, onde haviam muitos fardos de materiais altamente inflamáveis, como plástico e também tecido. Técnicos da CETESB vão avaliar se houve contaminação do solo. Ainda não é possível afirmar o que teria provocado o incêndio. A semana termina quente, sem chuva em todo o estado de São Paulo. Hoje a umidade relativa do ar chegou a 25% aqui na capital paulista e abaixo dessa marca em algumas cidades do interior, como Ribeirão Preto e Votuporanga, que registraram 19%. Para o final de semana, teremos uma pequena melhora nesse tempo seco, mas segundo os meteorologistas, apenas uma boa chuva pode elevar os níveis de umidade novamente às condições ideais. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O tempo praticamente não muda neste sábado e o calorão continua intenso em todas as regiões. Na cidade do interior paulista, as temperaturas ficam bem próximas ou até ultrapassam os 30 graus. A única e pequena mudança que vai ocorrer é no litoral, onde o sistema de alta pressão aumenta os ventos e a nebulosidade. Mesmo assim, o sol ainda aparece e dá para curtir a praia. Em Caraguatatuba, máxima amanhã na casa dos 27 graus. Aqui na Grande São Paulo, o sábado vai ser bem ensolarado. Amanhã, a máxima vai aos 26 graus por aqui. No domingo, Dia dos Pais, teremos mais nebulosidade e máxima de 25 graus. Na segunda-feira, volta a fazer 26 graus com muito sol e céu azul. Um passeio pelo centro da capital paulista revela um endereço que é pura história e tradição. A rua do seminário é vizinha da agitada Santa Efigênia. O charme do lugar fica por conta das chapelarias que estão por lá há mais de 70 anos. Por tudo isso, essa ruazinha no centro é cara de São Paulo. Ela é bem pequena, como se fosse uma continuação da rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo, e vai até a chamada Praça do Correio. Estamos na tradicional rua do seminário, com suas histórias e personagens. Aqui o comércio sempre foi forte, e as lojas de instrumentos musicais revelam o perfil mais recente da rua. Mas são as chapelarias que tornam a rua ainda mais especial. Seu Miguel é um desses sobreviventes. Há mais de 60 anos, ele atende aos fiéis clientes da loja. Esse modelo de chapéu é um modelo que o jovem usa, o senhor usa também, que é um chapéu elegante, é um chapéu que toda e qualquer pessoa usa um chapéu desse. Esse modelo é um modelo semelhante à linha de Anna Jones. Alguns metros abaixo está outra chapelaria, a primeira a se instalar na rua. Foi o avô de Luciano que montou a loja na década de 1930, quando chegou da Polônia. A indústria nacional procura se adequar rápido a essa nova demanda. Como você citou, Michael Jackson, por exemplo. Teve uma época do Michael Jackson. Teve a época do Jesse Timberlake. Os chapéus Panamás são os mais procurados. É para um público exigente, um público que quer uma coisa boa. Então, ele não é para o frio, ele é mais para o calor. Agora, é difícil entrar numa loja como essa e não experimentar os chapéus. Só aqui são mais de 120 modelos. Quem vai me ajudar aqui é o Nunes, que trabalha aqui na loja já há 40 anos, né, Nunes? 40 anos. Sabe tudo de chapéu. Mais ou menos, mais ou menos. Como é que ele faz para a gente escolher um bom chapéu? Para escolher um bom chapéu, você tem que olhar a trama, a qualidade da palha e o design do chapéu. Você evita pegar na copa. Você sempre vai fazer isso aqui. 56 médio seria o modelo Tom Jobim, o clássico social. Agora você dá a quebradinha, você vê que aqui está o estilo do chapéu. É essa jogadinha aqui, ó. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu vou de chapéu, de palha, eu vou. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Bono, todo o seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Logo mais 11h30 da noite no Ouça, Rappen Ud revela os discos que mais o influenciaram. Assista agora, todo o seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho